Teve uma briga, tudo por conta de um ponto de prostituição. Terminou com uma mulher baleada em Muriaé, na zona... Os meninas, não briga não, a suspeita estava armada com um revólver calibre 38, ela foi detida. Vamos ver na reportagem da Michelle Miak, balança aí. A suspeita do crime tem 44 anos. Ela foi presa pela polícia pouco tempo depois de atirar em uma colega. O caso foi em uma loja no centro de Muriaé e chamou a atenção de moradores e de pessoas que trabalham na região. Fomos acionados ali pelo curso policial do centro, por um rapaz motorista de aplicativo, Ligo, alegando que uma mulher tinha acabado de ter sido alvejada por múltiplos disparos de arma de fogo e possivelmente que o autor desses disparos seria sido outra mulher. Deslocamos de imediato para esse local, que era próximo ao quiosco de Oliveira, em frente à farmácia do Miguel, e deparamos já com uma vítima ensanguentada, sendo socorrida por populares. E populares também nos informaram que tinha acontecido um episódio entre elas, essa vítima, baleada, e uma outra mulher. A vítima tem 55 anos e foi socorrida pelo SAMU e levada para o Hospital São Paulo. Segundo a polícia militar, ela teria sido atingida por três disparos e o motivo da confusão estaria ligada a uma disputa por um ponto de prostituição. A autora confirmou ter sido autora dos disparos e falou que tem uma briga com essa vítima por conta de problemas de... As duas segundas apuradas, elas têm uma atividade remunerada de programa ali pela Praça de João Pinheiro. E por esse episódio, possivelmente devem enfrentar algum conflito, alguma discussão, e a autora foi até a vítima e teve que receber esses disparos. A suspeita do crime tentou fugir, mas foi presa pouco depois. Em momentos assim que recebeu essas informações, um motorista de aplicativo nos apontou a autora que já estava fugindo, já sentindo ali a região do centro, estava próximo já do Banco do Brasil. Aí conseguimos alcançá-la, fizemos a contenção da mesma e uma busca rápida dos pertences dela, mas não localizamos a arma de fogo. Com a suspeita, a polícia apreendeu uma faca, drogas e a arma que teria sido usada no crime. No momento da abordagem, a mulher ainda tentou esconder o revólver. No momento que a gente colocou essa senhora na cela, resolvemos dar uma busca maior na mesma, sendo que perceberam que as vestes superiores dela, que era uma blusa de frio, tinha algo volumoso na região do Sutiã. Sendo localizado nessa região, um revólver 38 carregado com três cartuchos intactos e três deflagrados. De acordo com o Hospital São Paulo, a vítima continua internada e passa por uma avaliação médica. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Muriaé. A Polícia Civil informou que começou a apuração dos fatos logo após o crime. A suspeita foi ouvida, mas não quis dar nenhum detalhe durante o depoimento. A informação é que ela foi levada para um presídio da região. Segundo a Sejuspe, a mulher ainda não deu entrada em nenhuma unidade prisional do Estado. Segundo a Sejuspe, a mulher ainda não deu entrada em nenhuma unidade prisional do Estado. Segundo a Sejuspe, a mulher ainda não deu entrada em nenhuma unidade prisional do Estado. Segundo a Sejuspe, a mulher ainda não deu entrada em nenhuma unidade prisional do Estado. Segundo a Sejuspe, a mulher ainda não deu entrada em nenhuma unidade prisional do Estado.